Música Durante a reunião do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro, a CAC se deu a delegação competência do Ministério Público para o caso de ação do Rio de Janeiro para a investigação. Diretor Geral de Investigação Criminal, CAC, A CAC se deu a delegação competência do Ministério Público para a investigação do caso de ação do Rio de Janeiro. José Verdeal afirma que o caso de ação do Rio de Janeiro concluiu a investigação do caso do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Fim de dezembro, CAC se deu a delegação competência do Ministério Público para o caso de ação do Rio de Janeiro. José Verdeal afirma que o caso de ação do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro, CAC se deu a delegação competência do Ministério Público se deu a Aprendiz com o Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro. Não tem continuidade de fazer o caso de ação do Rio de Janeiro, mas não tem que ficar com o processo de investigação do Rio de Janeiro. Não tem que ficar com o impacto do dia, porque a gente faz a delegação do Rio de Janeiro normalmente é caso de corrupção tipo caso de corrupção agora o tipo de crime é o processo com casos que o Lima não recensia que está remessa no Ministério Público tipo de crime é o abuso do poder depois é o peculato terceiro é a participação na economia e negócio agora se ele conhece a administração danosa falsificação de documento fraude fiscal corrupção pasiva atua ilícita corrupção ativa é o número 3 é o abuso do poder peculato percepção econômica e negócio é o que é o Brasil no social media. Ele é o Guzmão. Bem-vindo, Semenis. Tchau, men.